Música Alô gente amiga que se liga no canal Augusto Rocha Muito obrigado pelo carinho da sua audiência E olha só, desde 2005 pesquisadores da Embrapa Acre tem trabalhado com produtores em unidades demonstrativas como parte das ações de transferência de tecnologia para a pecuária leiteira E o resultado desse projeto você acompanha agora na reportagem Música 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 Os produtores da região sabem que, para elevar a produção também é preciso melhorar a qualidade alimentar do rebanho especialmente no período seco Música Em diversas propriedades, nesta época do ano a dieta bovina é suplementada com uma mistura de cana de açúcar ou ureia A técnica permite manter os animais bem alimentados mesmo em períodos críticos mesmo em períodos críticos No Acre, a adoção desta tecnologia por pequenos e médios produtores vem crescendo nos últimos dez anos com a chegada de energia elétrica aos locais mais distantes Música Música Outra alternativa adotada por produtores da região para garantir a qualidade da dieta do gado leiteiro é o consórcio de pastagens com amendoim forragem Essa leguminosa é rica em proteínas resiste bem ao pastejo produz elevada quantidade de forragem e apresenta excelente capacidade de fixação de nitrogênio no solo Sua utilização adequada pode resultar no aumento de até 100% na produtividade de pequenos rebanhos em relação ao uso de pastos exclusivos de gramínea Música O clima quente e úmido da região aumenta o estresse térmico dos animais e pode comprometer a produção Como alternativa, produtores de leite apostam na arborização de pastagens cultivadas utilizando espécies nativas da região As árvores oferecem sombra e bem-estar para o gado ajudam no controle da erosão e algumas espécies leguminosas ainda fornecem alimento para os animais durante o período de estiagem Os estudos de bioclimatologia animal mostram que o clima quente e úmido da região amazônica pode causar uma perda de produção leiteira superior a 10% em vacas com até 15 kg de leite por dia Os estudos mostram também que a melhor forma de contornar esse problema é por meio da arborização de pastagem As árvores na pastagem além de conferir conforto térmico para os animais no caso daquelas espécies que são leguminosas arbóreas que fixam nitrogênio elas ainda incorporam nitrogênio ao solo dessa pastagem e aumentam a produtividade da pastagem além de enriquecer o pasto com maior teor de proteína na dieta dos animais Um dos principais fatores que influenciam a produtividade de leite no Acre é a utilização de vacas com pouca aptidão leiteira O clima quente e úmido da região impede a utilização de raças de alta produtividade como a holandesa pura Com tecnologias de baixo custo pequenos produtores do Acre estão conseguindo melhorar a qualidade genética e aumentar a capacidade produtiva do rebanho leiteiro Desde 2005 o produtor Manuel Cunha aprendeu com pesquisadores da Embrapa as facilidades e vantagens da inseminação artificial associada ao método de cruzamento alternado A técnica permite obter animais bem adaptados ao clima tropical e mais produtivos A inseminação artificial é uma técnica reprodutiva que pode ser aplicada plenamente na pequena produção O uso dessa técnica na pequena produção oferece duas vantagens principais Uma é o melhoramento de genérico do rebanho que vai fazer com que o rebanho produza mais leite O outro aspecto é o contorno de doenças da esfera reprodutiva como brucellose, leptospirose e tricomonose O esquema de cruzamento alternado utiliza duas raças distintas no rebanho Uma de origem europeia e outra zebuína Este processo permite obter animais mestiços com grande potencial produtivo Utilizando o sêmen de touros provados das raças holandês preto e branco, girleiteiro e pardo suíço Seu Manuel já conta com animais de elevada produtividade no plantel Em 5 anos, a produção de leite na propriedade passou de 5 para 7 quilos por vaca por dia A melhoria no padrão genético do rebanho representou mais renda para o produtor Além de aumentar a produção de leite do rebanho Seu Manuel encontrou uma fonte alternativa de renda com a venda de tourinhos O cruzamento alternado simples trata-se de uma técnica de melhoramento genético Que permite ao produtor a obtenção de animais de alta produção leiteira De média a alta produção E animais adaptados às condições climáticas do estado do Acre Ele consiste na utilização de duas raças distintas Sendo uma de origem europeia, no caso a raça holandesa E a outra de origem zebuíno, que no caso a raça gileiteiro Com isso o produtor pode obter animais de boa produção a pasto Dependendo das tecnologias que ele adotar E também animais rústicos e resistentes às condições climáticas da região norte E no caso específico do estado do Acre Na maioria das propriedades leiteiras do Acre A ordenha do rebanho ainda é realizada de forma manual Um conjunto de procedimentos recomendados pela Embrapa Vem contribuindo para melhorar a higiene neste processo As boas práticas na ordenha são ações simples Que se aplicam tanto à ordenha manual quanto à ordenha mecânica Com atitudes simples como lavar as mãos com água e sabão Limpar e secar os tetos da vaga Realizar o teste da caneca telada ou de fundo escuro Para identificar a presença de doenças Coar o leite e lavar os utensílios usados na ordenha Os produtores da região estão ajudando a garantir Mais qualidade ao leite e segurança ao consumidor As boas práticas na ordenha são um procedimento Que assegura a produção de um leite com qualidade A adoção desse procedimento traz uma série de vantagens Dentre elas, maior permanência de matrizes no rebanho Maior saúde para o uvo e da vaca Menor descarte de matrizes com martite bovina Menor gasto com medicamento e assistência veterinária Além do aumento na produção As tecnologias recomendadas pela Embrapa Também vêm ajudando o produtor A gerenciar melhor a propriedade Anotando informações sobre a vida do rebanho Os produtores passaram a conhecer O potencial produtivo de cada vaca E a controlar melhor a reprodução As informações registradas permitem avaliar a evolução da produtividade do rebanho E a escolha de matrizes para o melhoramento genético Também facilita o descarte de animais improdutivos Com economia para o produtor Outra técnica de gerenciamento adotada pelos produtores É o controle financeiro da atividade leiteira Saber o quanto se ganha e o quanto se gasta É fundamental para se manter no negócio A adoção de tecnologias simples e de baixo custo Vem contribuindo para mudar o cenário Da pecuária leiteira em pequenas propriedades no Acre O caminho a ser percorrido para chegar O nível de excelência na produção do estado Ainda é longo Mas, sem dúvida Os resultados alcançados em apenas 5 anos Representam uma grande evolução E sinalizam um futuro promissor Para a atividade leiteira na região A primeira melhoria que eu achei foi O manejo de pasto Que foi sistema rotacionado Que a gente não tinha Foi implantado e deu certo O segundo passo foi a O passo foi a Inseminação artificial Que já Já temos vaca aí dando leite Já melhorou em 70% A quantidade de leite Já aumentou Depois tem a A melhoria da cana Também E tudo em geral Para mim foi Ótimo Eu acho muito bom Depois que eles vieram Eu estou satisfeito com o resultado É o ganho A gente aumentou bastante sobre o O look do que a gente tem E aí Gostou da reportagem? Com certeza você que lida com a pecuária leiteira Vai poder aplicar algumas das recomendações aí na sua propriedade E você já fez a sua inscrição aqui no canal Augusto Rocha? Ainda não? Então não perca tempo Se inscreva Ative o sininho para você receber todas as notificações Sempre que um vídeo for publicado aqui no canal Augusto Rocha Compartilhe este vídeo Curta É isso mesmo Deixe o seu joinha O seu like É importante para nós O canal Augusto Rocha Já está aí com mais de 25 mil inscritos E crescendo a cada dia a mais É isso aí gente Eu vou ficando por aqui E até uma próxima Até um próximo vídeo Valeu Tchau tchau